O quarto foi feito por uma menina de 6 anos e ela é bailarina, então ela queria um quarto mais um estilo princesa, uma coisa com um docel, com uma cama mais provençal, cores mais claras. E ela também queria uma parte que parecesse um escritório, então ela queria duas coisas bem diferentes no quarto dela. Então a gente dividiu esse espaço, que tem mais ou menos uns 16 metros quadrados, na parte onde fica a cama, a TV e os itens mais de quarto e a parte onde fica mais o escritório, lá da brincadeira, da bagunça dela. Esse quarto, além de ter essa parte aqui que a gente está, que é a cama e tem a parte da mesa aqui atrás, para trás dele, disso daqui, a gente tem uma, que foi um dos itens principais do quarto, que ela tem um espelho grande em uma parede, com uma barra de balé, que era para poder treinar então o balé que ela gosta. O contrário do que sempre a gente é acostumado a fazer no projeto, que é um quarto com uma durabilidade grande, então a gente fez um quarto que, para esses anos da infância dela, ela vai lembrar, quem sabe para sempre. Esse foi feito por um menino de entre 3 e 4 anos, que ele tem, e também num projeto um pouco mais lúdico, ele queria um espaço que tivesse uma cama em cima, que ele tivesse como se fosse uma toca embaixo da cama, então era uma coisa bem divertida o projeto, foi um projeto também diferente do convencional. Todo o projeto foi pensado para um trenzinho, que era o trenzinho Thomas, da Discovery, agora mudou já o gosto dele, agora está tudo para o carro, mas acho que funcionou bem também. Na época a gente fez então o projeto com umas janelas redondas, que eram no trenzinho e tal, um espaço que ele pudesse ficar dentro, e aí a escadinha, que ele subia na parte de cima da cama. Nessa escada a gente aproveitou para fazer gavetas, então ele tem a parte dos brinquedos deles, todos estão aqui na escadinha. E aí ficou um espaço do quarto que é todo para brincadeira, para trazer os amigos e bagunçar aqui dentro do quarto, então é uma área mais vazia. Próximo a essa área mais vazia ainda tem uma bancada de estudos, onde ele tem os espaços de tarefa e tal, o painel para colocar recados, fotografia e tudo, como também tem no quarto da irmã. E os irmãos ganharam ainda um espaço no piso térreo da casa, onde fica a brinquedoteca. E ali tem uma parede que virou lousa, fantasias e a bateria. Confira a festa de lançamento do Anuário de Arquitetura, que chega à quinta edição, consagrado como uma publicação pioneira no Estado, que valoriza a arquitetura catarinense. Música Música Legenda por Sônia Ruberti